O que é isso? O que é de vendredi 2 juin será Paris-Vincennes, un quintet d'athlés, sur uma distância de 2.850 mètres, grande exercice. É uma course europeia, uma course B. O quintet se derrubou na terceira da terceira course de Sérénillon, em nocturne. O quintet se derrubou na terceira course de Sérénillon. O quintet se derrubou na terceira course de Sérénillon. O quintet se derrubou na terceira course de Sérénillon. O quintet se derrubou na terceira course de Sérénillon. O quintet se derrubou na terceira course de Sérénillon. O quintet se derrubou na terceira course de Sérénillon. O quintet se derrubou na terceira course de Sérénillon. O quintet se derrubou na terceira course de Sérénillon. O quintet se derrubou na terceira course de Sérénillon. O quintet se derrubou na terceira course de Sérénillon. O quintet se derrubou na terceira course de Sérénillon. A terceira course de Sérénillon. Para o 13, o 7, o 3 e o 4, os outsiders 1 e 9. Agora que a última minuto a dado o 10, o custo de folia será talvez número 5. Os prontos nos dão para vocês, 12, 2, 14, 4, 10, 8, 11, 3, 3, 6, 5, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 4, o custo de folia será número 10. E dentro de l'ensemble da densidade, nós temos 2 chevaux, o 1 e o 1. O nível de esta coroa será bastante difícil, o tempo 21 degrés, o soleil, o terreno será bom. O creio a dado o 6, os outros pronosticos, como vocês viram, eles não vão... Os prontos nos dão para vocês, como vocês viram, o número 11, o especialista é o 2. A décora será número 10. Agora que os médios favoritos dos médios, 12, 14, 2, 10, 8, 11, 6, 5, 13, 7, 3 e 4. A conclusão do Paris Courses, 12, 14, 2, base, 18, 6, 3, 3, 3, 4, 4, 1, 4, 4, 4, 6, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 9, 9, 10. 36 contra 1 2021 o grande favori em tête o 2 em favori em 10 o 3 em outsider e o 4 em 40 e o 5 em 20 Alors, profitez-vous de jogar em spéculativo os jogos e os tickets en ajoutant des toccards ou un outsider dans vos bases comme ça vous pouvez jouer tranquillement je vous souhaite toujours de bons gains et de bons rapports, je vous retrouve demain pour vous donner mes infos sur le quintet de samedi Bonne soirée A bientôt